A FTX era a segunda maior corretora de criptoativos do mundo. Imagina que o Sam Bankman, o fundador, o jovem bilionário, chegou a ter nesse ano mais de 24 bi de dólares e desde o momento do pico até a queda, ele simplesmente perdeu cerca de 16 bi de dólares, que chegou a 1 milhão de reais e agora ele está com dívida para credor em cerca de 3 bi de dólares. Significa que, basicamente, essa corretora de criptoativos quebrou. E a única questão agora é de onde ele vai tirar esse dinheiro para pagar esses credores. Entre eles, inclusive, Gisele Bündchen, o marido, vários atores, várias celebridades, investidores menores também, inclusive brasileiros, tinham dinheiro investido. E o que acontece nesses casos é o que a gente sempre diz. Não existe uma regulação ainda para criptoativos, pelo menos no Brasil e em grande parte do mundo também. Significa que quando o investidor opta por aplicar nesses tipos de investimentos, o ideal é que ele coloque sempre uma quantidade em que ele está disposto a perder. Porque, caso isso ocorra, basicamente não vai fazer mal para ele, para a família dele e por aí vai. Então, esse é o case da FTX agora, que vai ser lembrada para sempre também como mais uma das corretoras gigantes mundiais que quebrou e que deixou os investidores e clientes provavelmente na mão. E isso aconteceu por quê? Quais foram os motivos? Num primeiro momento, a corretora alegou que houveram saques frenéticos e massivos. Isso pode acontecer com qualquer tipo de investimento, quando ele tem uma liquidez, enfim. Mas esses investidores começaram a ficar com medo e, segundo eles, houve um saque frenético. Outras fontes dizem também que houve um ataque hacker. E essa questão, nesse mundo de cripto, a gente sabe muito bem que várias corretoras usaram essa mesma desculpa quando, basicamente, o dinheiro sumiu e a corretora quebrou. Muitas corretoras coreanas, lá no início, em 2010, entre 2010 a 2016, muitas corretoras gigantes dessas, simplesmente um dia a página não entrava mais e o fundador, como estava respaldado por uma falta de regulação, usou a mesma desculpa dizendo que houve um ataque hacker e não tinha como ser responsabilizado por isso. E agora a gente vai ter que entender as cenas dos próximos capítulos nesse quesito, quando você investe diretamente com corretoras que estão fora, mas que não tem uma regulação. No Brasil, é possível investir em criptoativos, porém, utilizando fundos de índices, as famosas ETFs, que você vai ter um lastro, por exemplo, em uma base legal, pelo menos. Você vai ter um fundo de investimento regularizado, ou dentro ou fora do país, que vai fazer a gestão e a custódia desses ativos, que na minha visão, isso não é uma recomendação de compra para você entrar nesses ativos, mas na minha visão é muito melhor você ter um mínimo de respaldo possível nesse mercado, que é um mercado promissor, mas é um mercado extremamente volátil em relação a variações de preço. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.